Família, vambora que hoje é dia de estreia na Champions League. Já queria agradecer vocês pelo apoio na série. Já vai deixando o like, mano. Começou a Copa do Mundo também. Que felicidade, hein? Que alegria. A gente tem série aqui rolando e Copa do Mundo. Não podia ser melhor. Nada podia ser melhor. Enfim, a única coisa que pode melhorar é o Brasil sendo ex. Aí, mano, fechou com chave de ouro. Rapaziada, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu crack. Bom, é o seguinte. Não temos sessão de treino. Não temos nada para fazer a não ser focar aí na primeira partida da Champions League. Para quem não sabe, esse é o nosso grupo da Champions League. Então, a gente tem simplesmente o City, o Leipzig e o Celtic. É um grupo complicado. Já mostrei para vocês em outro episódio aí. E, mano, está totalmente aberto aqui, né? Leipzig, Benfica e City brigando. O City pouco mais na frente. Quer dizer, muito mais na frente. Leipzig, Benfica e Celtic. Numa dessas, vai ficar tudo ali meio embrulhadão. Vamos para o jogo. Já vai deixando muito like. A estreia na Champions. A gente está em uma fase muito boa, né? E olha o time que vai para o jogo aí. Musa, Duro, Fernandes, Eagle, Rafa, o Lucas de meio campo esquerdo, o Ristich, Otamendi, João Vitor, Bá e o Vlachodimos do gol. Esse é o time do Celtic. E vamos embora. E começa a partida. Vamos lá. Celtic sai com a bola, família. Vamos ver se a gente consegue começar bem. A tempo seria muito importante. A gente está jogando em casa, né? Jogando em casa. Então, seria bom aí fazer bonito e já começar com três pontos na primeira partida. Seria muito importante para a gente, para dar uma moral também, né? Olha o Celtic. Lachodimos. Pega a primeira. Vou abrir lá, hein? Já pedi a bola. Se deixar, a gente bota na frente e ninguém para. Dominou mal. Dominou a bola e escapou. Pior que o cara escapou bem. Além de ter roubado a bola, conseguiu escapar bem. Lá vem o Celtic. Começando. Boa, Otamendi. Olha o Rafa puxando. Faz a finta ali, mano. Faz o cruzamento. Vamos tentar chegar batendo. Afasta a zaga. Já vamos vir aqui ajudar. Celtic está bem, cara. Celtic protegendo bem a bola aí. Ih, olha o passo errado. Não é possível, Otamendi. Não pode errar assim, não, pô. Celtic vindo agora pela ponta. Consegue disparar lá o jogador. Faz o cruzamento. Tira João Vítor, eu acho. Mano, a gente mal conseguiu encostar na bola, tirando aquela arrancada que não deu certo. Agora vai. Ele já dá umas passadas largas para fazer o primeiro. Bateu. Para fora. O treinador fica pistola e eu também fico, pô. Mano, a gente fez direitinho. Deu tapa. Jogada característica dele, arrancada. Ai, mano. Não é possível. A gente fez o que tinha que fazer, exatamente. A gente fez direitinho, mano. A gente arrumou o corpo, finalizou tirando o goleiro. Só que a bola escapou um pouquinho demais, velho. De novo o Celtic vindo. Vai, 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 malatera. A bola passou entre as pernas. Lachou o Dimas, pulou estranho, mas deu certo. Que bolão. De novo arrancada. Está vindo no meio do campo ali atrás. Fazer o passo para ele. Faz o gol, vai. Bateu cruzado. Pegou o Hart. E afasta a zaga. Agora o Benfica começa a crescer na partida. Ai. Pegou o goleiro, mano. Estava me posicionando muito mal. Eu apareci na frente do nosso jogador ali que bateu. Mesmo assim deu certo. Escanteio. Eu li os comentários pedindo para ficar aqui no segundo pau, mano. Vamos ver se vai rolar. A bola foi lá atrás. O Damiro. Para fora. O Benfica melhorou, hein. O Benfica melhor na primeira etapa. A gente teve chance já, gente. De abrir o placar, mas não conseguimos. Por enquanto zerado. Já recuperou a bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora, vamos embora. Se manda, filhão. Boa bola. Para fazer. Para fazer. Para fazer. Bateu. O gol. Ele marca. Na sua estreia da Champions, ele também deixa a sua marca. Ele faz. Num lindo passe. Não sei se foi um musa ou duro, mano. E aí, mano. Não dá para perder. Cara a cara. Nem precisei ajeitar muito o corpo. Já estava numa posição favorável para a finalização. Tira do goleiro. Bate no canto. 1x0, Benfica. E mais, mano. Olha. Que estreia. 1x0. Podia estar até mais, hein. Podia estar uns 2x0. Até 3, hein. Primeira etapa foi forte do Benfica. Estou gostando. A gente tem que garantir a vitória nessa partida. Porque, mano, depois é City Leipzig. Está ligado? Não vai ter vida fácil. Então, a gente tem que garantir esses 3 pontos aqui. Segundo tempo rolando. Estou pedindo a bola aqui, ó. Já domina. Pedalou. Já deu um tapa na frente. Ninguém na área, né, mano? Esse é o problema, né? Olha, eu vou até bater. Numa dessa eu faço quase o que eu fiz. Pô, a zaga dos caras pararam. Nosso time parou também. Aí não dá, Fifa. De novo. Esperar alguém se mexer. Vamos passar atrás. Está impedido? Está valendo isso aí. Olha o Musa. Tocou atrás. Vamos lá. Vamos procurar um espaço. Opa. Escapou bem. Traz pelo meio o chute. Voltou para a gente. Benfica já começa o segundo tempo pressionando. Olha o chute fora da área. Pegou o Hart. O Hart vai fazendo cada defesa absurda. Olha a bola lá no meião. Tira o zagueirão. Vou ficar agora para pegar o rebote, se possível. Vamos ver se rola. A bola vai lá no início. Nossa senhora. Não vai ter nem rebote. Não vai ter porque o cruzamento foi ridículo. E o Celtic está nervosinho, mano. A gente tem que matar esse jogo. Fazer mais um. Fazer mais um. Cruzamento. Tamendi não consegue. Boa bola. Acabamos perdendo. Ih, olha o Celtic chegando. Tira daí, João Vitor. Eita. Lá vai o Lucas. Ah, não. Aí não dá, né, mano. Nem com essa velocidade que a gente tem, a gente consegue pegar uma bola dessa. Tá maluco. Vai que é tua, Latera. Ficou para trás, eu vim ajudar. Tocou atrás. Celtic vai chegando. Tira daí. Não, mano. Não, mano. Não. Tá maluco. Afasta a bola, velho. Mano, se a gente tomar um gol de empate vai ser bem triste. Mas tá com o cara, hein. Tá com o cara. Lá vem o Celtic. Nossa, Vlachodimos pegou. Tira daí, mano. Isso. Boa bola. Dominou já botando na frente. Boa, boa, boa. Ninguém acompanha. Então a gente vai para o gol. Ninguém acompanha, a gente se manda. Lá vai ele. Botou na frente. Bateu. O gol. Esquece. Para acabar com o jogo. Mano, essa arrancada nossa é demais. Eu falo isso todo vídeo, mas é um absurdo, cara. O jeito que a gente construiu o jogador, mano, ficou com uma arrancada muito boa. Combinou bem com o físico dele, sei lá. É muito monstro. Tipo de corrida também, eu acho. Olha só, velho. A gente consegue arrancar, ajeitar o corpo. E aí acerta a finalização do cantinho. Sem chance para o goleiro, para o Hart. Que pegou muito esse jogo, é verdade. Aí vai entrando o João Mário, eu acho. E vai saindo o Hugo Duro. Detalhe, a gente fez um gol aos 45, final do primeiro tempo. E agora outro aos 90, final do segundo tempo. Só nos extremos. Estreia da Champions. Pode riscair. Check. Com dois gols ainda, rapaziada. Que estreia fantástica. O homem está bravo. Fazer uma temporada realmente muito boa. Ó, o City venceu de 2x0 o Leipzig. Então a gente está na frente junto com o City. Começando bem aqui o episódio, hein. Bom, teve dois dias de descanso. Abriu sessão de treino? Não, ainda não abriu sessão de treino. Então não dá para treinar ainda. E agora a gente tem partida aí pelo Campeonato Português. Tá, a gente está com 11 pontos. Estamos aqui em segunda. A gente começou meio mal o campeonato. Apesar de não ter derrota ainda. E já colamos no líder, que é o Sporting. Que está 100%. 5 jogos, 5 vitórias. Está o Sporting. Só que olha só, a gente tem a melhor defesa do campeonato. Só tomamos 3 gols. E agora a gente vai enfrentar ali o Casa Pia, que está lá embaixo. Casa Pia, eu acho que está na zona, hein. Deixa eu dar aquela olhada. Mano, é dia de amassar isso aqui, hein. Apesar de ser fora de casa. Ó, o time está inteirinho. Vamos tentar amassar. Inclusive, olha no time do Casa Pia. Tem um cordeiro lá, hein. Ó, o Godwin está jogando aqui. Não, mentira. Eu vejo esse cara às vezes no draft aí. Está maluco, velho. Enfim, vamos lá para mais um duelo. Vamos lá, começa a partida. O time da zona, né. O lanterninha do campeonato sai com a bola. Lá vem o time, ó. Ai. Consegui evitar. Nossa, tem um cara... Vamos passar... Boa, se manda. Se manda, Musa. Se manda, Musa. Vai para o gol. Ele toca atrás. Ó o chute para fazer o primeiro. O gol. Ele abre o placar. Ele é debochado. Ele abre o placar. O camisa 11 que vive uma fase brilhante. Eu comecei a jogada, né, mano. A gente fez o passo. A gente entendeu ali o que o Musa fez. E aí domina, gira, bate, gol. 1x0. Que isso. Lucas Cordeiro marcando. Anderson Cordeiro. Duelo de família aqui, família. Duelo de família. Família é ótimo. Está rolando aqui tudo. Olha o Casapia chegando. Isso, João Vitor. Se estoura daí. Como a gente gosta. Lá vai ele. Se manda. Bota na frente. Problema que está ruim. Traz para o meio. Faz o passe. O gol. Hugo Duro marca. Agora, finalmente alguém me acompanhou, tá? Dificilmente isso acontece. Alguém acompanhar a gente quando a gente vai em alta velocidade. Mas como a gente teve calma. Dá uma penteadinha na bola. Espera chegar. Faz o passe. Hugo Duro fuzila. Bate duro na bola. Olha o Lucas. Protege. Dá uma olhadinha. Fazer aquele passe lá, ó. Pô, forcei o passe. Era um passe fácil, né, mano. Acabei errando. Tem que perder uma bola. Escapa aqui. Dá uma paradinha. Opa, deu uma entortada no... Vai, faz o gol. Mais um, então. Toma, golaço. Golaço, golaço. Que isso? Que golaço. Mano do céu. A gente entortou o maluco. O cara passou mal. O cara está procurando a gente até agora, velho. Cabeça dele bugou. A gente deu uma entortada. Olha lá. Meu pai amado. E o Hugo Duro de novo fuzilando. É aquele tipo de jogada que a gente tem que ver de novo, né, mano? A gente recebe a bola aqui na ponta. Tá? Lá vem o marcadorzinho. A gente já dá aquela zoada com ele, ó. Finge que vai fazer alguma coisa e fica parado. Aí agora é onde... O momento, na verdade, que a mágica acontece, ó. Agora, ó. Nossa senhora, mano. O cara simplesmente ficou perdido nessa jogadinha linda, ó. Botou a bola pra lá. Toma. E depois a assistência foi linda também. Pra finalização boa do nosso parceiro. 3x0 o primeiro tempo. É isso. Estamos mostrando nossa força contra um time fraco que está nas ondas de baixamento. Tem que mostrar mesmo. Segundo tempo já rolando. Tentar a bola aqui. A bola chega. Ele traz pro meio. Vai tentar o chute. Pegou o goleiro. Descantei. Bola lá no meio. O Goduro tentou de novo. Tenta um voleio. Que isso. O voleio, o bicicleta, alguma coisa do tipo. Vem de novo, filhão. Opa, opa, opa. Os caras chegando pesado aí, hein. Acho que eu estou irritando demais eles já com os dribles, mano. Não quero me machucar. Melhor eu passar mais rápido. De novo eles chegando pela ponta. Vai se engraçando aí. O casapia batida. Boa, João Vitor. Escanteio. Tira daí. Já consegue dominar. Isso. Bora pra cima. Já ganha na velocidade. Já faz o pra... Ó, pra fazer. Vai. Pra fazer. Bateu colocadinho. E o Ricardo salva, mano. Escanteio. João Mário cobrou mais atrás. Escapou. Não escapou nada, né. O Diogão ali roubou. Boa jogada. Olha o Bá. Pode fazer. Bateu. Tá lá. Mais um do Benfica amassando o Lanterna. 4 a 0. Que golaço. Pela jogada, né, mano. Bem trabalhada. O Alexander Bassaia lá na frente. E aí solta o pé. Pra fazer. Final de partida. Tá aí. O Benfica fazendo o que se espera do Benfica contra um time que tá muito mal, né. 4 a 0 fora o baile. É, rapaziada. Com a vitória, a gente fica um pontinho atrás do líder Sporting. E sabe o que é mais legal? Próxima rodada. Próximo jogo. Benfica e Sporting. Tem tudo pra pegar fogo. Bom, vamos fazer o mesmo treino aí que a gente tem feito. Já que a gente completou já os treinos, né. Então agora não tem muito por que mudar. Só fazendo aquele formato que eu falei pra vocês, né. Dois ali treinos que ganham característica de ousado. Não lembro o nome agora, mas enfim. Vocês entendem. Rebelde, rebelde. Tá ali. E um do alma do time. Então eu sempre faço assim. Porque a gente ganha uns pontinhos ali, né. Nas habilidades que é bom pro nosso jogador, né. Pra posição que ele atua. Olha. Tem como a gente pedir um aumento salarial. Salarial é de R$12,500. Isso que a gente vai fazer agora. Tá. Eita. Até ganhamos já, ó. Deu certo, hein. Solicite foi aceito. Então estamos ganhando R$12,500 agora. Mais um treino. Mais um nível alcançado. E bom. Agora a gente tem a partida então. Aí a grande... Ah, o Sporting tava com um jogo a menos. Agora eles tão com R$16,00. A gente com R$14,00. Mesmo assim dá pra gente passar eles. Caso a gente vença esse clássico. E o Porto tá em segundo. Mas o Porto já jogou a sua partida da rodada. Olha, família. A gente é o artilheiro do Campeonato Português. Com seis gols em seis partidas. Então, só pra confirmar realmente que essa transferência pro Benfica. Foi a melhor coisa que teve aí pro Lucas, mano. Foi muito bom pra carreira dele. Ganhou mais visibilidade. Foi pra seleção. Tá jogando com um time melhor, né. Com os companheiros melhores. E a gente aí tá voando. Estamos aproveitando tudo isso. Então, bora pra cima. Jogão, hein. Musa, Duro, Fernandes, Igor, Rafa. Lucas é o time aí. É... Padrãozão. Só o Brooks tá jogando no lugar do João Vitor. João Vitor tá no banco então. Vamos pra cima aí dos caras. Que tem um jogador bom, hein. O Sport tem o Edwards ali. Que é bem lisinho aquele cara. Ele joga muito. Bola rolando. Sai com ela o Benfica, velho. Oxi, que passe foi esse. Já tentei aqui ajeitar, mas não teve jeito, não. Lá vem o Sport. Nuno Santos. Apareceu ali o Bragança. Gira. Vai pra um lado, pro outro. Voltou o Nuno Santos. Cruzamento. Cabeçada. Vlachodimos. Já sai jogando com ele. Domina bonito. Vamos pra cima. Isso. Ó, arrancada é monstra. Se manda. Recuperou bem o Just. Tirou bem demais. Saiu mal. Lá vem ele costurando. Vai passando. Opa. Boa jogada. Tocou aqui no Bar. Bar devolveu. A gente tá fora de posição. Consegue escapar. Vai pra cima. Cruzamento atrás. A cabeçada. Quase um golaço. Mano, a gente foi costurando ali. Passando o cruzamento pro Musa. Ele cabeceou pra fora. Oxi, foi dar uma chegada no Pedro Porco. Cai, mano. E aí vem o Sporting. Cruzamento. Batida. Vlachodimos. Escanteio. Cara, é torcer pra bola sobrar pra gente. Ai. Não, 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 não. Não deu pra chegar. O chute. Vlachodimos de novo. Ele vai salvando muito, mano. O Sport agora é um bom momento no jogo. Ah, não conseguiu tirar bem. Não conseguiu tirar bem. Vou tentar ajudar aqui. A cabeçada. A cabeçada. Que milagre do vlachodismo. Eu tô falando o nome do cara errado. Vlachodimos. Mano, foi buscar no cantinho. Tá difícil isso aqui pra gente, hein. A gente tem que sair dessa pressão. Cruzamento. Vai, tira a bola daí. Isso. Olha pra onde sobrou essa bola. Escapamos primeiro. Vem comigo, vem comigo. Corre pelo meio. Já tocou por cima. Ai, mentira. Mentira, 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 mentira. Deixa eu ver. Eu tentei correr um pouco pra trás, mas... Nossa, mano. Um joelho na frente ali, cara. Vamos. Faz uma puxadinha. De fora. Dá. E é golaço. Gol. Que gol absurdo. Mano. Que que foi isso? O corte foi lindo. Aí, ó. Deu um corte. Traz pro meio. E, mano, que batida. Acho que foi mais bonito que aquele outro, hein. Do outro vídeo, ué. Fez mais curvas esse pá. A gente vai ver numa câmera de trás. Mas a curva foi incrível. Ó, aqui. A gente recebe a bola. Bota na frente. Tinha um marcador ali chegando perto da gente, ó. A gente já faz o corte puxando pro meio. Ó que corte bonito, mano. Consegue pegar um pouco de distância dele. E agora a batida. O arco que ela fez foi incrível. Qual foi mais bonito? Daquele outro vídeo ou essa? Olha essa batida, mano. Tava muito longe, né. Tava na quina da área. Olha como foi virando, foi virando, foi virando. Morreu lá no cantinho. Pega na trave. Golaço do homem. O artilheiro do campeonato já deixou dele. No momento que o Sporting tava dominando o jogo, né. Gol muito importante. Primeiro tempo, vai. Acabou. Acabou. O Benfica sai na frente. No primeiro tempo, mano. Incrível. Golaço. E já rolando o segundo tempo, hein. Esse cara é bom, mano. Chega junto aí. Vai. Não desiste, meu Latera. Nossa, o Latera saiu da... Nossa Senhora. O que foi isso? O Sporting vem tocando. Consegue fazer o passe. O Tamente vai fechando. Driblado ali. Ninguém ali. A batida. Vai. Lachou, Dimos. Já piti a bola. Eu tava livre, né. Demorou. Vamos lá. Tá arrancado. Olha só. No cantinho aqui. Tá impedido, filho. Sai daí. Agora não tá mais, não. Agora entra. Se manda. Calma, segura. Deu uma girada. Vamos fazer lá, ó. Boa bola. Tava muito marcado. O que o Benfica vai aprontar? Não, filho. Não. Falta pro Sporting. Não. Vamos tomar gol agora. Só tira daí. Cabeçada pra fora. Lá vem o Ristit. Tenta. Oh, Ristit. Joga fácil. Roubei, roubei, hein. Valeu. Boa bola. Vai aqui, Ristit. Escapamos. Traz pro meio. Conseguiu driblar. Vai bater. Vai fazer. Gol. Foi costurando. Foi levando ninguém para o homem. Dessa vez levou pro meio. Geralmente a gente vai levando pra ponta, né, velho. A gente conseguiu passando por todo mundo e aí finalizou forte pra fazer o segundo. É, goleirão. Cara, o Sporting fez um bom jogo, velho. Só que o Lucas tá aqui, né. Essa é a diferença. Veio voando pra Liga Portuguesa. Aí, ó. Lá vem o Edwards. Eu falei que ele é bom. Vamos deixar o cara chutar. Esse goleiro também tá pegando muito, velho. Os caras tão com o goleiro na área, velho. Escanteio. Ih. Bora, 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 bora. 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 Olha isso. Olha isso. Tá sem goleiro. Lá vai ele. Vai fazer hat-trick. Vai fazer hat-trick. Vai fazer hat-trick. Gol. Que isso, mano. Os caras... Que bizarro. Que bizarro. O goleiro, mano. Foi pra área. Encaixamos certinho o contra-ataque. É, falei. Não tá fácil pra esse goleiro, não. Arrancada monstra, né. E o zagueiro veio atrás, tá. O zagueiro veio atrás, mas não teve jeito. Eu chutei só pra garantir. Fiquei com medo de dar alguma coisa errada, velho. 3x0. 3 gols. Um clássico muito importante. Um jogo valendo a liderança. E nosso primeiro hat-trick da carreira. Se eu não me engano, é isso. O primeiro hat-trick da carreira, velho. Que jogo, mano. Que jogo. É, a gente tá com a moral lá em cima. Se liga. Voando. Os jogadores comemorando no vestiário. Tá aqui a notícia, mano. Vocês estão vendo aqui comigo, ó. Lucas faz 3 gols contra o esporte, né. A gente amassou, né. Musa se transforma em talismã no Benfica. E o primeiro time em jogo sem sofrer. Aí o nosso goleirão. Que catou muito, muito. Nesse último jogo. E bom. Próximo vídeo a gente tem continuação da Champions. Vamos pegar o Leipzig. Então fiquem ligados. Mano, a série realmente tá espetacular, tá. Próximo vídeo a gente acredita que a gente vai ter mais jogos. Mais que 3, né. Vamos ter 4 ou 5. Então fiquem ligados aí. Eu tô louco pra enfrentar o City, hein. Ó. Tô louco pra enfrentar o City. Tamo junto. E até mais.